É na sola da bota É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteio Bote forte com a mão Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar O modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar